Mais um crime brutal aconteceu no interior do estado do Maranhão. Um bebê de um ano e dez meses morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo do tipo espingarda, uma garroncha. Aconteceu em Santa Luzia, a 295 quilômetros de São Luís. E de acordo com informações de moradores lá do povoado Floresta, o local onde aconteceu essa tragédia, duas crianças estavam brincando com uma espingarda. E essa arma de fogo disparou acidentalmente. O bebê foi atingido por um disparo no abdome, na barriga. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e terminou morrendo. O proprietário da espingarda foi preso por policiais militares. É mais um crime que acontece no interior do estado, envolvendo crianças e acidente com arma de fogo. Recentemente, nós noticiamos aqui no canal uma criança de dois anos que foi morta em Palmeirândia, também com um tiro acidental de espingarda. Se houvesse responsabilidade, se houvesse compromisso dos pais para com os filhos, esses crimes poderiam ser evitados. Principalmente deixando armas de fogo ao alcance de crianças. E muitas das vezes, eles saem para o trabalho e essas armas ficam carregadas. Irresponsabilidade dos pais, irresponsabilidade dessas pessoas que teimam em usar arma de fogo dentro de casa, nas proximidades e ao alcance dessas crianças. Eu sou o William Vieira e esse é o nosso canal no YouTube. A gente fica muito triste quando acontece esse tipo de crime, esse tipo de acidente, principalmente envolvendo as nossas crianças. Se inscrevam em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário e participe com a gente.